Pessoal, olha só, câmera da Intelbras para casa inteligente, galera, olha só que legal Estou aqui com essa câmera aqui, que por sinal é um lançamento da Intelbras Essa daqui, pessoal, é a IM7 SC Full Color Uma câmera Wi-Fi 360 que pode ser instalada no tempo, galera, olha só Eu já tenho vídeo da IM7 antiga Full Color, que está aqui no canal E hoje eu vou mostrar para vocês funções desta câmera aqui, que por sinal é um lançamento da Intelbras Pessoal, olha só, essa câmera aqui eu posso usar ela para gravar tanto no cartão de memória Aqui eu tenho os lotes para cartão de memória de 256GB Posso colocar ela para gravar também na nuvem e também posso usar ela para gravar aqui nos meus DVR ou NVR da Intelbras Eu vou mostrar para vocês hoje como é feito isso, certo? Olha só, pessoal, bacana também desta câmera aqui, que ela tem umas funções aqui, certo? Olha só, à noite, ela tem o modo IR, modo infravermelho, com alcance de 23 metros, certo? Eu posso colocar também para ela ficar no modo IR, se ela pegar o movimento, ela sai do IR, sai do infravermelho, liga o Zé E vai ficar colorido, galera, que bacana! É uma câmera Full HD, olha só, o Wi-Fi também posso ligar ela para o cabo de rede, cabo LAN aqui E já vem junto uma fonte de 12V Pessoal, o bacana desta câmera é que também ela tem um sensor de movimento, parecido com a outra mais antiga, certo? Então ela tem lá, sensor de movimento, ela vai pegar, vai, se a pessoa passar aqui na frente, ela vai seguir a pessoa Depois ela vai voltar, eu posso fazer ali um preset, né? Então ela vai voltar aonde ela estava, aonde eu fiz o preset e vou mostrar para vocês hoje, certo? Como é feita esta função Pessoal, olha só, já tem esta câmera funcionando, olha só Tanto aqui, na plataforma da Amazon, certo? Como no meu DVR, olha só, eu estou usando aqui o aplicativo iSick Lite do meu DVR Que ela está passando pelo meu DVR, está gravando no HD do meu DVR Então já está funcionando e vou mostrar para vocês Deixa eu mostrar aqui, está aqui pessoal, olha só o aplicativo iSick Lite Também passa pelo aplicativo iSick Lite, certo? Que é o primeiro aplicativo que eu faço a primeira conexão dela Para depois eu integrar na plataforma da Amazon, pela Skill E também para me usar aqui no meu DVR ou NVR, certo? Olha só, também na plataforma da Amazon já está funcionando Eu tenho bastante recursos agora com esta câmera dentro da plataforma da Amazon Eu posso usar a detecção dela inteligente para acionar gatilhos Ou, sei lá, para ligar uma lâmpada quando tiver o movimento Depende do horário, eu posso colocar um filtro ali Certo? Olha só, na plataforma da Amazon agora Mostre câmera Mibo Pedir, olha só, vamos lá Já começou a carregar a imagem Baixar aqui que ela tem áudio E funcionando, pessoal Olha só, então hoje eu vou mostrar para vocês como é feito Configuração câmera Mibo, galera Olha só, nos DVR e também aqui na plataforma da Amazon Vamos lá, galera? Olá, pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou o Anderson Técnico e instalador da empresa RDA Segurança Eletrônica de Jaraguá do Sul Vamos lá, pessoal Começar mais um vídeo de tecnologia Para você que não é inscrito no canal Já se inscreve no canal E já ativa o sininho para estar recebendo novos vídeos Pessoal, olha só Já recetei a câmera A gente está fazendo do zero, certo? Olha só, eu não falei para vocês que essa câmera aqui Tem zoom digital O zoom digital dela, galera É de 16 vezes Olha só A iluminação dela aqui É com o alcance, certo? A iluminação dela Se liga aqui para ficar colorida à noite Ou posso ligar direto pelo aplicativo Está no modo infravermelho, certo? Não está para quando pegar o movimento ligar os LEDs dela Mas eu posso ligar pelo aplicativo, certo? Manual ali, olha Que legal O alcance é de 23 metros Olha só Vamos lá Sem mais enrolação Vamos pegar a câmera, certo? Vamos ligar ela aqui Vamos já espelhar o aplicativo aqui Para a gente estar configurando essa câmera O que eu vou precisar aqui para me configurar ela Pessoal, está aqui O QR Code aqui Então, eu vou conectar ela no Wi-Fi Então, o meu celular já está conectado no Wi-Fi Eu vou abrir o aplicativo MibSmart E, ou, se eu quiser usar pelo cabo Vai ser a mesma função As configurações vão ser a mesma Só vai mudar Porque eu não vou precisar de colocar a senha do Wi-Fi Já vai pular E já vai jogar ela para a nuvem direto Se ela estiver cabeada Vamos lá Olha só O aplicativo aqui do lado Para a gente estar fazendo junto, galera Pessoal, olha só O aplicativo aberto aqui no cantinho Para quem não tem, né? Essa plataforma MibSmart Vou baixar o aplicativo Vou fazer um cadastro com e-mail e senha Vou alugar lá E pronto O mesmo aplicativo Mesma plataforma que eu uso Para dispositivos de casa inteligente Da Intel Bright Certo? Então, aqui é simples, galera Olha só Sinozinho demais Já tem até uma câmera colocada aqui, né? Olha só Vou pegar o modelo da minha câmera Aqui Deixa eu procurar aqui Olha só Está aqui, ó IM7S Full Color Está aqui Ó Então, aqui eu vou pegar agora TR Code aqui Simples, né, galera? Olha só Ó Próximo Vou colocar a minha senha de Wi-Fi E pronto É só aguardar, galera Então, olha só Aqui, galera O nome que eu colocar aqui, ó Nessa Aqui É o mesmo nome Que vai passar aqui Para dentro da plataforma da Amazon Então, eu só coloco aqui, ó Câmeras Mibus Eu coloquei lá no começo do vídeo Então, lá eu vou ter que falar para ela Mostre câmera Mibus Certo? Depois que eu vou colocar skill lá Mibusmart Vai jogar tudo que eu tenho aqui Para dentro da plataforma da Amazon E o nome que está aqui É o nome que eu vou chamar lá Para ela mostrar a minha câmera Certo? Vamos lá Então, olha só Coloquei o mesmo nome Certo? Então Pessoal Aqui agora é bem importante Essa senha aqui, ó Vou colocar a senha Confirmar a senha A mesma senha Que eu vou usar depois Dentro do meu CNVR NVR Da Intel Brice Ou, sei lá Outro DVR ou NVR Então, eu vou ter que Anotar essa senha, certo? Vamos lá Deixa eu colocar a senha aqui Feito! Olha só Já vai aparecer a minha câmera aqui E já posso fazer a conexão Na minha câmera Na primeira plataforma Olha só que legal Vou voltar aqui Então, está aqui já, ó Ela vai carregar a minha imagem Olha só Aqui eu posso mudar a qualidade Certo? Vamos lá Vou colocar aqui, ó 720 ou Full HD Está aí funcionando certinho A minha câmera Olha só Galera, aqui, ó Configurações Eu não vou mostrar para vocês Todas as configurações Que tem aqui Só vou mostrar algumas coisas Que a gente vai precisar aqui Olha só Então, aqui, ó Primeira coisa Detecção, certo? Então, aqui eu posso colocar Minha câmera para funcionar Com detecção inteligente Ela vai reconhecer pessoas Certo? E essa função aqui embaixo Aqui, ó AutoTrack Aqui, ó É onde eu habilito Para seguir pessoas Então, eu vou colocar Minha câmera virada para o portão Vou fazer lá um Um preset, certo? Para ela ficar sempre Naquela posição Se alguém passar do portão Ela vai seguir a pessoa E vai voltar Então, se eu habilitar aqui Ela vai estar com essa função Já até começou, ó Começou a virar a câmera Certo? Vamos deixar assim Então, vamos desabilitar aqui Ó Pessoal E aonde eu vou Para fixar o IP da minha câmera Aonde eu vou usar essa câmera Dentro do meu DVR e NVR Então, olha só Aqui, ó E mais Então, aqui Olha só Aqui embaixo, ó Vou ter, ó Redes Ó DHCP Então, eu vou desabilitar Esse DHCP Informações de rede Olha só Aqui eu já tenho o IP da minha câmera Que pegou o final lá, ó 227 Então, esse IP aqui É o mesmo IP Que lá o meu DVR Ou NVR lá Vai puxar esse IP Para gravar lá no canal Do DVR Certo? Tão simples assim, galera Olha só Tem mais configurações aqui Tenho, né? Pessoal, olha só Eu tenho uma função bem bacana aqui Que é a rotação de imagem Depende de onde eu instalar a minha câmera Sei lá Se for no teto Ela ficar ao contrário Eu vou lá E vou apertar aqui, ó Já apertei aqui Para ela mudar aqui a imagem Certo? Já mudou aqui a imagem Pessoal, aonde está aquela função lá Certo? De eu fazer o preset Na minha câmera Olha só Tá aqui, ó Vou mostrar para vocês, ó O preset Para ela ficar sempre Para o portão Se alguém passar Ela vai seguir a pessoa E vai voltar para o portão Tá aqui, ó Cenas favoritas Então aqui, ó Eu vou Ah, eu quero pegar Esse preset aqui, ó Então é fácil, ó Sinalzinho demais Vou colocar o nome lá Desse preset Certo? Olha só Coloquei lá Test Beleza Ó Salvou aqui Então ela vai sempre Ficar virada agora Para essa posição Olha só Vamos pegar aqui Vamos habilitar rapidinho aqui O Deteção de pessoas Ó Fazer um teste Ó Esperar um pouquinho Vai voltar para onde Eu fiz o preset da câmera Que legal Tá vendo? Ó Voltou Funcionando, galera Certinho Então é isso, galera Então eu peguei o IP Da minha câmera Fixei o IP Tem bastante configurações Tem aqui na minha câmera Também tem mais uma função Bem legal aqui, ó Que eu posso ligar aqui Deixa eu mostrar para vocês Aqui Olha só Aqui a luz Eu posso ligar a luz dela Por aqui, ó Se eu quiser, ó Vai ficar 30 segundos ligado Ó Ou posso até desligar Certo? Então aqui no aplicativo Simples, galera Dentro da plataforma da Amazon Agora já tem o nome É só eu colocar skill E dar o comando de voz Alexa Mostre câmera Mibo Olha só Já vai mostrar a minha câmera Vou mostrar para vocês aqui, ó Já vai carregar lá a minha imagem, ó Vou baixar um pouquinho aqui, né Se não vai dar a microfone Olha lá Já apareceu a imagem Alexa Página inicial Pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês Olha só Simples, tá? Eu vou logar aqui no meu DVR Vou mostrar para vocês como é feito E colocar lá para gravar no canal do meu DVR Certo? Simples, galera Vamos lá Pessoal, olha só Vamos lá Olha só Eu estou logado já no meu DVR O IP do meu DVR Na minha rede interna Tá aqui, ó Só colocar usuário e senha do meu DVR E vamos logar no meu DVR Olha só Para quem não sabe Chegar até aqui Descobrir o IP do meu DVR Simples, galera Olha só Só ir lá no site da Intelbras E baixar esse softwarezinho aqui, ó IP Utility, certo? Ele vai rastrear a minha rede E vai mostrar tudo Tudo que eu tenho da Intelbras Desde câmeras IP Câmeras da linha Mibo DVR Tudo Tudo tá aqui, ó Câmeras VIP, ó Tá aqui, ó Então o que eu vou fazer Nesse carinha aqui, ó O MHDX3116C É esse aqui É o DVR de bancada Então, vou logar nele, ó Já vai Pedir usuário e senha Vamos lá Estou logado no meu DVR Sabendo que o meu DVR de fábrica Ele não vem habilitado Os canais dele Para câmera IP Vem tudo para câmera analógica Câmera cabe A, certo? Então aqui é simples, galera Olha só Vou aqui, ó Em configurações Ó Câmeras E vou habilitar o meu DVR Que é modo de operação aqui Olha só Esse DVR aqui, ó Ele faz 16 canais analógicas Eu posso pegar de 16 até 24 Para câmeras IP Se eu habilitar aqui, ó Certo? Ou posso pegar As 24 câmeras Para câmera IP Certo? Então eu peguei só a câmera 16 Ó Eu vou salvar Vai reiniciar Quando ele voltar Já vai dar o meu canal 16 Para câmera IP Simples assim, galera Olha só Dispositivo remoto Depois Ó Vou fazer uma busca na minha rede aqui Tudo que eu tiver na minha rede de câmera IP Vai vir para cá Vamos pegar a minha câmera Tá aqui, ó Câmera Mibo Então o nome que eu coloquei tá aqui Então, olha só Vou, sei lá Eu faço dessa forma Mas dá para fazer de outra forma também Posso colocar manual Ó Eu clico duas vezes aqui, ó Vai vir aqui Aqui eu venho aqui Só coloco aqui A minha senha da minha câmera Que senha? Aquela senha Que a gente gravou lá no começo Quando eu estava usando o aplicativo Mibesmart Ó E é essa senha aqui, ó Beleza Olha só Aqui eu vou atualizar Esperar Ó Ficou verdinho aqui Pronto Subiu para o meu DVR Já está gravando lá No canal 16 do meu DVR Vamos ver aqui Se está aqui, ó Vou pegar aqui Olha aí, pessoal Já está com imagem no meu DVR Simples assim, galera Pessoal, então é isso Fica por aqui Quem gostou do vídeo Olha só Deixa já o seu like Para ajudar o canal, certo? Olha só, pessoal Aqui na descrição do vídeo Eu tenho o link Da nossa aba comunidade, galera Lá tem bastante vídeos E conteúdos diferenciados Pessoal, e também Aqui embaixo O primeiro link aqui, ó Está vendo? Eu tenho os nossos cursos online Galera E para você que precisa de consultoria Para o teu projeto de automação Ou segurança eletrônica Está aqui, ó O Ades Aqui do canal Só chamar aqui E está marcando já A sua consultoria Pessoal, olha só Também Vou deixar para você Aqui na descrição do vídeo Link de compra Deste dispositivo Beleza? Até mais, pessoal Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!